Hoje é dia de volta às aulas aqui no Colégio Santo André e o Maluvisita está aqui registrando. E eu estou aqui ao lado da diretora adjunta, a Lígia, diretora adjunta do Fundamental. Esse ano tem novidade no Santo André, ano de centenário tem muita novidade, né? Esse ano nós estamos com o projeto Integra Mais, que é uma proposta do contraturno para quem estuda no período da manhã. Serão desenvolvidas muitas atividades e proporcionará um ambiente agradável, seguro e que os pais também possam contar com esse momento, né? Bom, além das crianças adorarem a escola porque a escola é linda, com aquele bosque maravilhoso, tem também a tranquilidade que vai trazer para o papai e para a mamãe saber, estou trabalhando, mas meu filho, minha filha está bem cuidado, né? Sim, os profissionais capacitados, habilitados para estarem com eles, com a nossa equipe pedagógica, né? Acompanhando todo esse desenvolvimento, um espaço lúdico apropriado para as crianças do contraturno, porque eles precisam sentir que eles estão em outro momento, né? Não só na grade curricular do dia a dia. E fora a questão que nós estamos em um ambiente arborizado, né? Com um ambiente agradável de vários lugares que eles possam estar se deslocando, né? Para poder participar desse momento. Bom, além de poder brincar bastante no espaço lúdico, de tarde, eles também podem fazer aulas extras de balé, de que mais? Sim, eles terão um momento de estudo e tarefa, que é importante para estar garantindo o momento curricular do contraturno. Eles terão atividades extras como balé, judô, aula de circo e música, e também momentos de vivências e experiências para poder buscar outros conhecimentos que enriqueçam o currículo do aluno. Então, eles vão estar em vários momentos, assim, prazerosos, né? No contraturno. E o contraturno, ele é para que faixa etária? Ele é a partir do maternal, né? Três anos, e a princípio, este ano, até o quarto ano, né? Uma faixa etária de nove, dez anos. E a nossa intenção é, aos poucos, ir progredindo essa faixa etária. E como é que foi hoje o retorno às aulas? Foi muito animada, as crianças participativas, estão todas empolgadas, né? É, pra esse novo momento de 2020, ainda mais com tantas propostas que nós teremos em 2020, que é o quadro centenário. Bom, e nesse dia gostoso de retorno às aulas, nós estamos agora com a diretora de junta da Educação Infantil, a Nilvia. Nilvia, que delícia, a escola cheia de criança hoje, hein? É, realmente, a escola fica muito mais alegre. A gente vê, né, no rostinho das crianças, é claro, alguns ansiosos, né? Com um pouquinho de receio, e outros numa felicidade. E a escola fica com outra carinha mesmo, né? A alegria reina, realmente, na Educação Infantil. Nilvia, nós estamos agora aqui no espaço dos pequenininhos, né? E tem toda uma adaptação na volta às aulas, né? Como é que funciona? Olha, a adaptação, pra gente, é muito tranquilo. Só que os pais ficam, como eu disse, né, como as crianças também, ansiosas, né? A família fica ansiosa. Então, mas pra gente é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente tem uma rotina escolar, né? E que, com as férias, claro, né, mudou-se. Então, a gente retorna, exatamente, com um tempo menor também. Então, a gente vai fazendo gradativamente esse horário, até chegar no período normal de aula. E os pais ficam muito à vontade, porque, primeiro, os que já são da casa, né? Tem bastante confiança, já conhece como a gente procede com o acolhimento. E aí, depois, também, eles ficam no espaço próprio, né? Na Educação Infantil, a gente tem um espaço na frente, o hall de entrada. E os pais ficam o tempo todo ali, esperando, né, o horário, ou então notícias. As professoras vêm sempre, trazem as fotos pra mostrar como as crianças estão. Então, isso acontece com muita tranquilidade, realmente, pra gente. Bom, e aqui atende crianças de que idade, até que idade? É crianças de um ano e meio até cinco. E elas ficam, podem ficar o dia inteiro, até as seis horas da tarde? Isso, é. Nós temos dois períodos, né? O período da manhã, que é das sete e trinta às doze e quinze. E a tarde, das treze e trinta às dezoito e quinze. Então, são esses dois períodos. E aí, pra esse ano, também, a gente tá com uma novidade no Integra Mais, que são pras crianças a partir de três anos. Quer dizer, a partir de três anos, a mãe pode optar por ficar no Integra Mais, a parte da tarde, se ela tá de manhã, né? Isso, exatamente. No período da manhã, né? A criança que faz o período regular no período da manhã, pode fazer essa opção, sim. Bom, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu também tenho. E as atividades, a rotina escolar do Contraturno tá bárbara. Acho que vale a pena.